Música Já fiz o vídeo do novo Onix Premier e do LTZ. Agora vou mostrar para vocês o novo Onix LT, que não é a versão de entrada. Ainda existe a versão de entrada que é identificada apenas como Onix e com o motor 1.0 aspirado. Na traseira, bem semelhante ao que já vimos nas outras versões. Apenas ressalto a identificação LT. Na lateral, não possui aquela faixa cromada abaixo dos vidros. Mas as maçanetas e retrovisores vêm pintados na cor da carroceria. Na frente, é impossível dizer se é um LT ou um LTZ, pois possui os mesmos faróis e a faixa cromada em volta da grade. Além de contar com faróis de neblina. As laterais, não contam com acabamento em preto fosco entre as portas, como no Premier. As rodas de liga leve de 15 polegadas, são as mesmas da versão LTZ. Possui replicador de setas no paralamas, como em todas as versões. Embora visualmente não percebemos, a distância entre eixos era de 2 metros e 52. Agora conta com 2 metros e 55. O LT não possui câmara de ré, mas possui sensor de estacionamento. Vale ressaltar que a versão LT possui duas motorizações. 1.0 aspirada, de 3 cilindros e 82 cavalos. E 1.0 turbo, também de 3 cilindros, mais de 116 cavalos. Esta demonstrada é a LT turbo. Nas portas, o mesmo acabamento da versão LTZ. Conta também com retrovisores elétricos. Painel com detalhe em prata nas saídas de ar. E no velocímetro e contagiiros, aros cromados. Possui as mesmas texturas do Onyx LTZ. E o câmbio é manual de 6 velocidades. O banco do motorista conta com regulagem em altura. No LT, conta também com o sistema MyLink 3, com tela de 7 polegadas. Mas o ar-condicionado é manual. E também não possui o carregador wireless, como na versão LTZ. Apenas as portas USB. Direção elétrica em todas as versões. E volante multifuncional com detalhes emprateado. Porta-luvas sem iluminação. A chave é do tipo canivete. Mas esta unidade está com a chave reserva. Que é uma chave comum. Chave presencial somente na versão LTZ. E também não possui partida por botão. O painel possui as mesmas disposições, das demais versões. E computador de bordo com as mesmas funções. E nessa versão ainda está com o modo de transporte ligado. O sistema MyLink 3 conta com Wi-Fi de 4G, também nessa versão. Sistema OnStar com os mesmos recursos. Espelhos no para-sóis para motorista e passageiro. Mas com tampa, apenas para motorista. Outra diferença é a ausência do apoio de braços nos bancos dianteiros. Mas as portas USB para os bancos traseiros permanecem. Vidros elétricos com um toque nas portas traseiras. E o espaço para quem vai atrás é bom, considerando a categoria. Alças no teto para todos os passageiros. Na versão LT também conta com 6 airbags. Banco traseiro de partido. E com 3 incursos de cabeça reguláveis. Bancos possuem a mesma patronagem de tecido do LTZ. Porta-malas com abertura elétrica. E todo forrado e com iluminação. O banco traseiro pode ser rebatido ganhando mais espaço. O que melhora bem a distribuição de espaço no porta-malas. E conta com 275 litros. Detalhe que ao abrir a tampa do porta-malas as lanternas se acendem. Que é o sistema Welcome Home. A tampa também possui acabamento na parte interna. Agora apenas uma curiosidade. Na versão LT 1.0 Turbo. Muitos acharam ele caro. Mas se comparar com os concorrentes. Seu valor está na média de mercado. O que está caro mesmo são carros no Brasil de uma forma geral. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.